O pastorzinho Leonardo Salles estava aqui e como eu sou uma pessoa consciente e a mãe dele mandou uma moça, né, que se diz que é advogada, delegada, me procurar por esses dias e eu não tenho o papa na língua, eu falo cara a cara, eu tentei conversar com ele, mas ele é uma pessoa que não tem muita educação, é uma pessoa que infelizmente precisa mentir para cobertar o autotério, as prostituições, os roubos, então assim, para quem for ver, porque eu ainda estou no aeroporto, porque eu vim resolver algo, quem viu meus stories, viu que eu saí cedo, ainda era dia e olha, agora é noite, eu vim resolver a minha passagem de volta para a Itália, eu tive um problema e o que que acontece? Calhou que o ser estava aqui, no mesmo aeroporto, né, mas enfim, tá, não liga mais não, eu vou expor aqui o que der para mim expor e você é Leonardo Salles.